A CIDADE NO BRASIL Vai gravar um CD com as suas próprias músicas Cara, é pra entrar de cabeça na cena musical, entendeu? Fazer sucesso na MTV, fazer turnê, gravar disco, coisa séria, cara E aí a nossa plateia aqui, ó, já tá de olho Quero saber se tem alguém do Rio de Janeiro aí, tem? Três pessoas do Rio de Janeiro Vieram torcer, né? Ó, já foram cinco bandas, faltam três E a próxima banda é Carioca Já tá aqui atrás de mim e tem um nome curioso Coiote Valvulado Agora, vamos lá, vamos lá E aí, tá aqui Cada vez que eu vou, 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 vou rockin' Vamos lá. Abri a geladeira, saquei logo duas, a mina lá do quarto já gritou em cheio espuma, eu logo pensei que a culpa era sua honey, todo esse tempo que eu passei lá na rua, vendendo sonhos, querendo alguém, pra ir morar na lua neném. Hoje amanheci com muita dor de cabeça, meu único remédio era sua certeza, você me tratando feito um bicho que chora, eu te tratando feito mina que geme. Eu hoje amanheci com muita dor de cabeça, meu único remédio, muita cerveja. Abri a geladeira, saquei logo duas, a mina lá do quarto já gritou em cheio espuma, eu logo pensei que a culpa era sua honey, todo esse tempo que eu passei lá na rua, vendendo sonhos. Quase cravado, hein? Coiote valvulado do Rio de Janeiro.